Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, eu estou aqui na Casa Nova, onde eu faço a usinagem das peças. E eu quero falar para vocês o seguinte, desde que eu mudei para a Casa Nova, até agora eu não consegui colocar a Heavy 3 para funcionar, porque ela está desmontada no chão, porque eu não tenho uma bancada. Então, no vídeo de hoje, a gente vai construir uma bancada para a nossa Heavy 3. Na verdade, no vídeo de hoje eu vou fazer o projeto, daí eu vou encomendar as madeiras e na semana que vem a gente faz a montagem e a gente vai voltar a Heavy 3 aí, montar ela em cima da bancada e começar a utilizar a Heavy 3 aí nos projetos, tá bom? Vou mostrar para vocês a Heavy 3 no chão, para vocês verem que eu não estou falando mentira e que está uma bagunça aqui ainda, porque eu ainda não consegui colocar as bancadas. Então, olha só como é que está a Heavy 3 no momento. Olha aí, pessoal, ela está desmontada no chão, aqui está a base, né? Eu desmontei ela, eu só tirei a parte de cima, né? Do eixo Y e do X, olha só. Os dois fusos do Y e lá embaixo a gente tem todo o X com o Z. Está desmontado em três blocos, mas estou com ela no chão, não estou utilizando ainda. Tem gente perguntando, cadê a Heavy 3? Esse é o problema, pessoal, ela está no chão, porque eu ainda vou colocar uma bancada lá, né? Então a gente vai fazer uma bancada de 1,90m por 1,20m, tá? Vai ser bem grande, vai ser uma bancada monstro, vai ter 1m de altura e embaixo da bancada vai ter espaço para guardar diversas coisas, tá? Então vai ser uma bancada multifuncional, vai aguentar a nossa Heavy 3 e ainda vai dar para colocar várias coisas embaixo no compartimento. Vão ter mais ou menos 15 compartimentos aí para a gente colocar materiais aí para poder guardar e organizar o espaço, tá? Aqui vai ficar bem legal, mas por enquanto está essa bagunça porque eu não tenho a bancada correta, tá bom? Estou utilizando, olha só, mesa de escritório, né? Mesa de escritório, então por isso que está uma bagunça. Mas agora a gente vai começar a construir as bancadas, então fica ligado aí. A gente vai fazer um projeto em MDF, vou usar MDF branco de 15mm. Fazer uma bancada bem forte para aguentar a máquina. Vai ficar bem legal, tá? Então vamos lá para o computador para fazer o projeto da bancada da Heavy 3. Bom, pessoal, eu vou utilizar o SketchUp para fazer a bancada, tá? É bem simples, né? Não tem nenhuma peça complexa, então eu vou utilizar o SketchUp mesmo. Prometo para vocês que os próximos projetos aí eu vou começar a utilizar mais o Fusion 360, tá? Então vamos lá, vamos fazer a bancada aqui. Eu vou utilizar como base a bancada que eu já montei no passado, que eu tinha antes, onde eu utilizava a Heavy 2, tá? Eu vou fazer no mesmo esquema aí de construção. Então vamos lá, vamos fazer uma placa aqui de 1,90m. Vamos lá, 1,90m. Ela vai ter 15mm. Vamos agrupar. Vamos fazer aqui a primeira lateral. Ela vai ter 15mm, que é o MDF. E vamos subir aqui 1,20m. Vamos duplicar para o outro lado. Vamos duplicar para o outro lado. Aqui eu vou colocar um fundo, então. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui 15mm, que é a espessura. E eu vou ajustar a escala aqui. Das laterais até aqui o pontilhado. Beleza. Vamos fazer um fundo aqui também. De 15mm. Beleza. Vamos fazer o primeiro andar aqui de prateleiras, de box, para a gente organizar as coisas. Então vamos fazer uma placa de 1,870m, porque eu vou descontar 15mm de cada lado. E vamos fazer de 1m. Opa, vamos inverter aqui 1m. Por 1,870m. Beleza. 15mm. Vamos agrupar. Aqui eu vou fazer na vertical. O MDF tem 15mm. Vamos subir aqui 33cm. 330. Vamos agrupar. Beleza. Eu vou colocar essa placa aqui. Eu já tenho a distância calculada, né? Então vamos colocar aqui, ó. 362. E daí a gente coloca a plaquinha. 362. Vamos aqui duplicar. Vamos duplicar. Se você não sabe a medida de cabeça, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar essa. Eu vou mostrar para vocês um outro jeito de fazer isso aqui. Bem mais fácil, tá? Ou você vai pôndo as medidas que nem eu fiz, ou você pode fazer assim, ó. Você pode pegar uma placa. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, ó. Eu coloquei uma placa aqui. Eu vou duplicar essa placa até do outro lado. E depois eu faço... Esse espaço todo dividido por 5. Ele coloca certinho, tá? Só para vocês verem que dá para fazer automatizado. Então, eu coloquei ali as verticais. Vamos subir aqui uma linha. Subir uma linha aqui, até aqui. E eu vou colocar essa placa aqui no lugar ali, ó. Beleza. Então, a gente já tem o nosso primeiro andar. Então, essas verticais aqui são parafusadas aqui nessa base. Então, aqui a gente tem um grupo. Depois, a gente vai duplicando isso. Olha só. São 15 nichos de 1 metro de profundidade por mais ou menos 362 por 33, tá? Então, é bem grande aqui. Cada um desses buraquinhos aqui, ó. Dá para guardar muita coisa, tá? Eu tenho várias caixas plásticas, né? Com os componentes e tal. A gente pode inserir elas aqui. Fica bem legal, tá? Bem organizado. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente está com a bancada quase pronta, tá? O que eu costumo fazer aqui? Até para deixar a bancada maior e para evitar o problema é o seguinte. Eu gosto de trabalhar em pé na bancada. Por isso que eu estou fazendo uma bancada com mais de 1 metro de altura. Então, quando você se aproxima da bancada, para você chegar perto, o seu pé vai bater aqui, tá? Então, para o seu pé não bater, o que a gente faz? A gente vai prolongar a mesa, tá? Eu costumo colocar mais uma placa aqui em cima para ficar bem reforçada a parte de cima. E essa placa aqui, a gente vai sair com ela 20 centímetros. Então, eu vou puxar 20 centímetros para fora. Então, a gente vai ficar com a bancada desse jeito aqui, ó. Com isso, quando eu me aproximar da bancada, o meu pé não vai bater. Vou ter 20 centímetros aqui de espaço para o meu pé ficar ali, tá? Então, agora para tirar essas quinas aqui, porque senão você vai sempre trombar com a bancada, né? Então, a gente vai cortar ali. Vamos fazer aqui uma quina com 10 centímetros. Então, 100 milímetros para lá, 100 para cá. Vamos colocar aqui uma linha e vamos remover esse material. E lá do outro lado a mesma coisa. Vamos colocar uma linha aqui de 100 milímetros. Vamos traçar uma linha e remover o material. Beleza, vamos agrupar novamente essa tábua. E esteticamente também vamos cortar essa parte aqui, ó. Esteticamente também para não bater nessa quina que a gente pode acabar batendo de alguma maneira, vou fazer também o mesmo chanfro com 100 milímetros. Vou fazer uma linha aqui, cortar esse pedacinho. Vamos agrupar. A placa do lado de lá é igual, então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa placa daqui, vou pegar essa e vou duplicar para cá. Só encaixar ali. Beleza, nossa bancada está pronta. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar por ter feito assim, por ter feito com madeira no fundo, por ter feito com a madeira de 15 milímetros no fundo, mas eu gosto de fazer assim porque fica muito forte, tá? Ela fica bem forte mesmo, inclusive com essas duas tábuas aqui também. Essa tábua aqui, quando a gente colocar por cima, a gente vai acabar escondendo os furos da tábua de baixo, tá? Então fica lisinho e a gente prende essa tábua somente aqui pelas laterais por trás, né? Pelas duas laterais e pelo fundo. Então fica um acabamento legal, aqui em cima fica lisinho. Uma outra coisa também que você pode fazer se você não quiser é não colocar essa tábua dupla. Pega só então essa de baixo aqui e prolonga ela 20 centímetros para fora. E aqui depois você pode colocar uma manta de borracha, que também vai esconder os furos e tudo mais. Eu acho que eu vou comprar essa manta de borracha também para colocar em cima, que fica bem legal, absorve um pouco os impactos. Então essa aqui é a nossa bancada. Eu vou separar ali a lista de peças, né? Certinho com as medidas e vou levar na marcenaria. Marcenaria, eles cortam para mim e já me entregam o MDF cortadinho. Depois a gente só faz a montagem no próximo vídeo, tá? Ficou bem grande, tá? Então ela vai ter uma área útil de 1,20m por 1,87m, tá? Praticamente aí 1,90m. Então deixa aí no comentário o que você achou. Vai deixando seu like aí para fortalecer o canal. Divulga o vídeo aí para os seus amigos. Compartilha lá no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.